Esta é a nectarina, é muito rica em vitaminas e muitos nutrientes para a nossa saúde. A planta da nectarina é adaptada em climas temperado, produzida nos estados do sul e sudeste brasileiro. Chile e Argentina são os maiores produtores da nectarina da América Latina. As propriedades benéficas dessa fruta, primeiro, a nectarina é rica em antioxidante, segundo, ajuda a lutar contra a obesidade, terceiro, melhora a saúde dos olhos, quarto, melhora a saúde do coração, cinco, ajuda na prevenção do câncer, seis, fortalece o sistema imunológico, sete, mantém a pele e cabelos saudável, oito, ajuda na má digestão, nove, benéfica durante a gravidez e dez, melhora a saúde celular. Se você gostou dessas dicas, curte, comente e compartilhe e me segue para mais vídeos como estes.